MÚSICA Foge, meu amigo. Foge para a tua solitude. Vejo-te aturdido pelo ruído dos grandes homens e crivado pelos ferrões dos pequenos. Dignamente sabem calar-se contigo os bosques e os benedos. Assemble-te de novo à tua árvore querida. A árvore de forte ramagem que escuta silenciosa pendida para o mar. Onde cessa a solitude, principia a praça pública. E onde principia a praça pública, começa também o ruído dos grandes cômicos e o zumbido das moscas venenosas. Onde cessa a solitude, principia a praça pública. E onde principia a praça pública, começa também o ruído dos grandes cômicos e o zumbido das moscas venenosas. No mundo, as melhores coisas não valem nada sem alguém que as represente. O povo chama esses representantes grandes homens. O mundo compreende mal o que é grande, quer dizer, o que cria. Mas tem um sentido para todos os representantes e cômicos das grandes coisas. O mundo gira em torno dos inventores de novos valores. Gira invisivelmente. Mas em torno do mundo gira o povo e a glória. Assim anda o mundo. O cômico tem espírito, mas pouca consciência do espírito. Chama mentira e nada. Há uma verdade que só penetra em ouvidos apurados. Só crê verdadeiramente em deuses barulhentos. Em deuses que façam muito ruído no mundo. A praça pública está cheia de truões ensurdecedores. E o povo vangloria-se de seus grandes homens. São para eles os senhores do momento. Volta pro teu canto. Longe dessa gente tumultuosa. As fontes profundas têm que esperar muito tempo para saber o que caiu em sua profundidade. Tudo quanto é grande, realmente grande, passa longe da praça pública e da glória da praça pública. Longe da praça pública e da glória da praça pública viveram sempre os inventores de novos valores. Foge, meu amigo. Foge para a tua solitude. Vejo-te crivado pelas moscas venenosas. Foge para onde sopre um vento rijo. Foge para a tua solitude. Aqui viverás próximo demais dos pequenos e dos mesquinhos. Foge da vingança invisível deles. Não levantes mais o braço contra eles. São inumeráveis. E teu destino não é ser um enxota moscas. São inumeráveis esses pequeninos e mesquinhos. E se tem visto altivos edifícios sendo destruídos por gotas de chuva e ervas ruins. Não és uma pedra, mas te defenderam infinitas gotas. Infinitas gotas continuarão a fender-te e a quebrar-te. Vejo-te cansado das moscas venenosas. Vejo-te arranhado e ensanguentado. Elas desejariam o teu sangue com a maior inocência. As suas almas anêmicas reclamam sangue e picam com a maior inocência. Mas tu, que és profundo, sentias profundamente até as pequenas feridas. E antes de fechar a ferida, já passava outra vez pela tua mão o mesmo inseto venenoso. Pareces-me altivo demais para matar esses glutões. Mas repara, não venha ser destino teu suportar toda essa venenosa justiça. Também zumbem a tua roda com louvores. Mesmo quando te louvam, seus louvores são pura importunação. O que eles querem é estar próximos de sua carne e de seu sangue. Adulam-te como um deus ou um diabo. Choramingam diante de ti como de um deus ou um diabo. São aduladores e choramingas, nada mais. Também acontece de fazerem-se amáveis contigo. Mas foi sempre essa a astúcia dos covardes. É verdade, os covardes são astutos. Em sua alma mesquinha, pensam muito em ti. Suspeitam sempre de ti. Afinal, tudo que dá muito a pensar, se torna suspeito. Como és benévolo e justo, dizes, não tem culpa da pequenez de sua existência. Mas a alma acanhada deles pensa, toda grande existência é culpada. Mesmo que sejas benévolo com eles, ainda se consideram desprezados por ti. E pagam a tua generosidade com ações dissimuladas. Guarda-te, pois, nos pequenos. Em tua presença, sentem-se pequenos. Sua baixeza arde em invisível vingança contra ti. Não notaste como costumam bruscamente emudecer-se quando deles te aproximas? Parece que as forças os abandonam, como o fumo abandona o fogo que se apaga. Sim, meu amigo. Porque não são dignos de ti. Por isso te odeiam. Bem quereriam sugar-te o sangue. Os teus próximos serão sempre moscas venenosas. E o que é grande em ti deve precisamente fazê-los mais venenosos. E ainda mais semelhantes a moscas. Refugia-te, meu amigo.